Fala pessoal, seja bem vindo aqui mais uma vez ao nosso canal aqui, vou mostrar pra você aqui como que você faz pra gravar em 8K com o seu S23 ou com outro celular da Samsung que grava em 8K, ok? Então bem fácil aqui, se gostar já se inscreva no canal e também olha os vídeos do S23 que nós estamos aqui no canal. Faz o seguinte, aqui você vai fazer o seguinte, abre a câmera, dá um clique pra abrir a câmera, pronto. Abriu a câmera e aqui você tem a foto, tá? A foto vai ser normal, mas a foto você pode mudar a qualidade também da foto, ok? Então aqui na foto, ele está usando a câmera de 12 megapixels, você pode usar a câmera melhor que é de 50 megapixels, só dá um clique em cima, ele muda pra câmera de 50 megapixels, tá? Agora sim, você pode tirar a foto em 50 megapixels, ok? Agora, pra você ver em 8K, você muda aqui pra vídeo, dá um clique em vídeo, pronto. Agora, aqui em cima, você está vendo aqui HD30, dá um clique aqui em HD30 e aqui ele vai mostrar pra você toda a resolução que tem. Então tem HD, ó, né, 30fps, Full HD 30 e 60fps, tem aqui, ó, Ultra HD 30 e 60fps, esse Ultra HD é o 4K, ok? E 8K, 8K ele filma em 30fps, pronto. Nessa, está na resolução máxima, agora você pode gravar. Então, todo vídeo que você fizer aqui agora pra gravar, vai ser na resolução de 8K, ok? Então, bem fácil, gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau.